Mulher 360 de volta aqui, agora eu quero só ver se o nosso querido Lucas, que é o nosso nutrólogo aqui, vai resistir a essas delícias, né Lucas? E o nosso Leandro também já está sem a poça, está louco para comer. Olha que ela, eu estava conversando com a Gil e ela é um lucro que você tem, lindo, 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 um cookie desse que eu vou pegar para você, 60 centavos? 66 centavos, só com ingrediente de qualidade. Muitas vezes o pessoal se confunde achando que o industrializado sai mais barato e não, produzir em casa artesanal tem um grande diferencial e sai muito mais barato, o lucro é muito maior. Perfeito, e ela dá todas as dicas aqui, porque ela fez as bolinhas, a massa que nós fizemos aqui, nós não, essas mãos maravilhosas aqui da nossa querida Gil, ela vai fazer uma bolinha bem pequenininha. Eu gosto bem rústico assim mesmo. Desforme, não tem formas assim. Armazena no freezer, só a hora que o cliente pede que você vende é que você vai assar, então não tem desperdício nenhum. Então você pode fazer como a sua, vai ser uma alta produção, eu já estou, eu já estou vendo que você vai ganhar muito dinheiro com isso, com certeza, e é de uma forma gostosa. Então você vai fazendo vários, vai deixar tudo com, você pode congelar, por quanto tempo você pode congelar? Até três meses pode ficar congelado. Três meses? Três meses. Então você tem um custo aqui de quanto? Com tudo? Com a nossa água, a nossa massa, o antes? Esse daqui, ó, 66 centavos cada um desses aqui sozinho. Uma caixa dessa, se você agregar o valor, colocar numa embalagem bonita, tudo, tem vários aqui dentro com recheio, não sai nem a 20 reais uma caixa dessa. Olha, 20 reais, isso custa. Você pode vender por quanto? 60? 60, 70 reais. 60 reais. Tranquilamente. Tranquilamente, dependendo do que você vai colocar na sua criatividade que a gente falou da outra vez, né? Exatamente. Tem caixas aqui que variam, vão variando. Vão variando. 60? Até quanto que você, uma caixa bem caprichada, Gi? Eu vendo até 600 reais caixa de aniversário, com flores, dá pra colocar flores. Uma bequina bonita, né? É, essa daqui, ó, por exemplo, tem um espumante aqui. Claro que tá tudo dentro de uma dieta equilibrada, que o nosso querido Lucas já falou. Então, aqui nós estamos falando tudo equilibrado, né? Mas os clientes compram muito pra presentear em datas especiais, em aniversários, então é uma ocasião que você vai se deliciar ali, não é? A comida do dia a dia, né? Com certeza. Você armazenou, você tava colocando as bolinhas aqui? Esse daqui é só pra demonstrar, iria pro freezer. Mas assim, a gente coloca, pode ser com papel manteiga, pode ser untado com óleo e leva pra assar. Então, você guarda assim no freezer, cinco minutinhos ele tá assado. Então, o cliente pediu, você consegue fazer até a pronta entrega, super fresco, sem se preocupar em desperdiçar. Aquela coisa, nossa, eu tô fazendo os potinhos de cookie, mas não tá vendendo, o que eu vou fazer com isso daqui? Não precisa se preocupar, porque você vai assar tudo no dia que o cliente te pedir. Ah, tá. E aí você pega o seu horário que você tiver mais disponível, a hora que já botou os filhos pra dormir, produz a sua massa de cookie, deixa na geladeira e só vende. Fora que é, fora que é uma delícia, né? Você é o teu momento, né, Lucas? Você sabe cozinhar? Gosta? Gosta? E você, Leandro? Olha, eu sou melhor aprovando o cardápio, viu? É? Melhor do que na beira do fogão. Eu sou melhor na beira da mesa que na beira do fogão. Não, eu gosto, tudo que fala pra mim assim, ó, faça e venda, é comigo mesmo. Mas assim é fácil, né? Assim do jeito que ela mostra. Eu já faço uma produção boa, eu já monto uma empresa, uma indústria e vou contratar agir também pra me ajudar. Eu como. É difícil lidar com esse estoque dentro de casa, é difícil. E agora, Lucas, você ganhou uma caixa dessa, fazer o que com essa caixa maravilhosa aí? Como é que eu posso comer isso? Isso aqui vai durar um ano pra mim, hein? Na verdade, acho que dividir com outras pessoas é uma coisa que ajuda, porque isso vai diminuir a quantidade que você vai comer e colocar isso de uma maneira mais equilibrada dentro do seu final de semana. Por exemplo, você come, faz refeições mais equilibradas no café da manhã, por exemplo, usa como uma sobremesa no almoço, uma sobremesa no jantar, então dá pra ir colocar isso daí. Você vai comer tudo de uma vez e já acaba com problema da caloria? Ou melhor comer de pouquinho em pouquinho? Não, não. Melhor de pouco em pouquinho. É. Ô Gil, qual é o produto que você mais vende desses tipos, assim, os cookies? Eu tô vendo bônus. Olha, a caixa de café da manhã é a que mais vende. A café da manhã? O brasileiro gosta de cesta de café da manhã pra dar de aniversário, essas coisas, vende muito. Ah, vou te tirar aqui. Foi aí que eu comecei a realmente ganhar dinheiro trabalhando em casa, era vendendo café da manhã. Hoje em dia eu tenho várias alunas que trabalham com isso, tem umas que tem até outro emprego e fazem em casa também pra vender. Que é uma renda extra mesmo, é o que a gente bate todos os dias aqui, é a tal da renda extra. As suas redes sociais já estão aí na tela, vamos ver, olha ela, ela é uma querida. Ué, essa foto de cabeça pra baixo? É assim mesmo? É assim mesmo? Poxa, por quê? Olha, minhas alunas lindas. Por que isso? Por que a foto? É pra causar esse impacto. Esse impacto. Esse impacto. Então você causou, porque eu chamo a atenção. Quanta, ah, você dá aulas também, as aulas também, né, de empreendedorismo. Eu ensino a fazer esse negócio em casa. Esse negócio funciona. Como fazer as receitas e é um curso online, então eu tenho alunas do Brasil inteiro. Que coisa legal. E muita gente, muita gente já ganhando dinheiro, já se posicionando? Sim, centenas de alunas que às vezes precisavam da independência financeira delas, precisavam ajudar na renda da casa, estavam sem emprego, precisando ficar com o filho e agora estão aí se sustentando. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho, pela sua iniciativa. É isso aí, é uma mulher 360. E você, Leandro, as suas redes sociais já estão aí, ó. O pessoal pode perguntar tudo pra você, você vai responder? Segue lá. Promete aqui pra mim que você vai responder. Isso aí, vou responder, vai lá no DM. É arroba Leandro Senne, como você tá vendo aí na tela. S-E-N-N-E. São duas letras N, tá bom? Então, inclusive você que tá acompanhando a gente e quer que de repente apresente o seu evento, faça a sua marca aparecer de um jeito legal, é por lá que você vai fazer contato também, tá bom? Mais uma fofoca, vai, mais uma, mais uma. Vou terminar a história da Paula Oliveira, né, que eu tava falando lá. Ela bem bonitona lá, vieram cutucar ela assim, nossa, e a dieta ela no evento comendo? Ela é uma mulher linda daquela. Aí, pois é, aí doutor, olha como é bom, um bom deboche quando você tá com autoestima bem, né? Ela respondeu assim, o povo mandando fazer dieta e eu petiscando. Daí ela dá uma petiscadinha porque ela tá ótima, tá muito bem, ela se cuida na maioria das alimentações. Eu responderia exatamente assim. Um bom debochezinho. Tô feliz. Tá feliz? Você tá feliz? Então você coma o que você quiser, calma. Depois você vai falar com o nutrólogo. Queridos, muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada você que me permitiu a nossa visita aí na sua casa. Mulher 360 volta amanhã porque estamos cada vez melhor. Beijo, até amanhã se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.